Mensagem de Saint-Germain Tolerância é saber que algo que está errado pode ser resolvido, mas sem ansiedade, desesperança, ou desespero para alcançá-lo. Isso se faz tolerando, equilibrando as situações que surgem. Tolere muitas situações, que podem sair um pouco do controle, e que em algum momento, você não saiba controlar, ou devolver a ordem. Nesses casos, aplica-se a tolerância. A aceitação, de que nem todos estão preparados, para receber uma luz tão forte. E nesses casos, deve-se ser tolerante, e compreensivo com aquele outro irmão, que não sabe lidar com tanta luz em sua vida. Porque lembre-se, quanto maior a quantidade de luz, mais tumulto de escuridão, que todos nós, de uma forma, ou de outra, ainda carregamos dentro de nós. Portanto, ao encontrar alguém com excesso de situações sombrias, ou desarmônicas, lembre-se de ser tolerante. Porque o que está acontecendo, é que está tendo uma injeção de luz muito forte, e a escuridão simplesmente foge, no caso, ela vem à tona. Meus filhos, meus irmãos, aprendam a tolerância, mas antes de tudo, com vocês mesmos. Tanta luz está entrando em seus corpos, que vocês não conseguem controlá-la, mas esqueçam o controle. Quem controla a luz? Apenas permita que seja, atingindo plenamente seus corpos, e tolere com paciência, e dedicação. Para corrigir todos os vestígios de escuridão, que começam a brotar de seus corpos emocionais. Lembre-se, é para isso que estou aqui, para ajudá-lo com meu raio violeta, para transmutar cada pedacinho de escuridão que você ainda tem. Trabalhe comigo, eu o ajudarei, nestes últimos momentos, quando até aquelas pequenas trevas saem para serem curadas, e transformadas em luz. Me chame que eu trabalho para isso. Esta é a minha mensagem para a humanidade. Tolerem suas falhas, apliquem a tolerância em suas vidas, mas fiquem à vontade para mudar, o que não está tão harmonioso em suas vidas, com uma ajudinha também. Até breve, meus queridos irmãos. Até uma próxima oportunidade. O que Jesus disse a todos vocês? Mensagem do Conselho Arquituriano da Nona Dimensão Saudações Nós somos o Conselho Arquituriano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Estamos avançando em nossa existência com clareza, e certeza sobre quem somos, o que estamos fazendo, e para onde estamos indo. É um sentimento notável, e que gostaríamos de poder simplesmente transmitir a você. Em vez disso, faremos o possível para convencê-lo, de que você não é diferente de nós. Mesmo que você tenha esses corpos físicos, e tenha um nascimento físico, e na maioria das vidas, tenha uma morte física. Você é mais parecido, com seus amigos não físicos, do que pensa. Você é a fonte, assim como nós. Você está acendendo, e nós também. Você está se expandindo, tornando-se mais quem você realmente é, e é isso que estamos fazendo. Agora, o que complica as coisas para você aí na Terra, é a ideia de que você deveria estar fazendo alguma coisa, e o que complica também a vida na Terra, é que você tem que fazer certas coisas para sobreviver. Você também quer fazer certas coisas que não pode fazer. Não imediatamente, não quando decide naquele momento que quer fazê-lo. E dessa forma, nossas experiências, são diferentes, é claro. Mas você sempre pode se perguntar. Quem eu quero ser neste momento? Como eu quero me sentir? E como posso usar isso para expandir, e ascender com mais clareza, com mais certeza, e com mais alegria? É disso que se trata este período em suas vidas agora. É tudo sobre expansão, ascensão, e tornar sua jornada alegre. Não precisa ser um caminho reto. Não precisa ser o caminho mais rápido para a ascensão. Aproveite todas as etapas ao longo do caminho, e você obterá o máximo delas, e não precisará repetir nenhuma das etapas que preferiria não seguir. O objetivo de todos vocês, encarnarem em um lugar que pode ser tão desafiador, é se levantar, e se tornar mais quem você realmente é, para enfrentar esses desafios. Você tem que estar onde está, mas também saber que é muito mais ao mesmo tempo, e isso é complicado. Mas quando você realmente descobre como fazer isso, é uma experiência maravilhosa de fundir os dois reinos. Você também está lá para fundir o físico, e o não físico. Para ser como aquele chamado Jesus Cristo, para incorporar a consciência crística. O reino dos céus, está dentro de vocês. Mais uma vez, não somos tão diferentes. É apenas mais fácil onde estamos saber quem somos, e também ver todos vocês como seres da fonte de energia. Mas não se preocupe, você chegará lá, e quando chegar, esse passeio será de alegria, liberdade, emoção, e amor incondicional. Somos o Conselho Arquituriano, e gostamos de nos conectar com você. Gratidão por assistir o vídeo até aqui. Se gostou. Ajude o canal a crescer, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Vitória da Luz